Ó, vamos pra primeira, Patrícia. Cantora Ludmilla, música da Ludmilla. É hoje. A cantora Ludmilla pediu medida protetiva contra o pai e alega que está sofrendo ameaças dele. O pai não pode chegar perto dela? Não pode chegar perto, quer ver? 250 metros. Não chega perto dela. Ela entrou com uma medida aí, protetiva contra o pai, que é o Luiz Moreno, porque depois dele... Sabe o que ele fez? A última que ele fez, que ele aprontou? Ele foi lá até os estúdios da emissora, onde ela estava lá gravando, pra tentar falar com ela. Aí a Ludmilla e a mãe dela, a Silvana, já tinham feito um boletim de ocorrência contra o Luiz, dizendo, alegando extorsão, chantagem e ameaça. Porque é o seguinte, olha só, ele ficou preso por alguns anos aí por roubo. Aí ainda na cadeia ele pediu ajuda pra filha, pra Ludmilla. Essa aí é a decisão aí, que ele não pode chegar perto dela. A Ludmilla ajudou o pai, ela disse que ajudou o pai, quando ele saiu da prisão, com 9 mil reais, depois ainda pagou algumas despesas pra ele, pro pai, por um tempo. A mãe dela chegou a fazer um vídeo dizendo que o pai da Ludmilla começou a ir a pedir cada vez mais dinheiro, fazendo ameaças, chantagem. A Ludmilla ficou cansada, e ela e a mãe acionaram a justiça. Agora, o Luiz tem que ficar 250 metros longe da Ludmilla, não pode chegar perto. Então é o seguinte, a história agora já avançou. Cantora Ludmilla pede medida protetiva contra o pai e alega que está sofrendo ameaças dele. Resposta, pai de Ludmilla não pode mais se aproximar da filha por decisão judicial. 250 metros de distância. Não pode chegar perto dela. E aí, Lombardi? A gente mostrou aqui aquela discussão que ele até negou, que falou que ele queria uma ajuda, mas lembra que a mãe foi lá e falou não vou ajudar, chega, não sei o quê. Eu acho que ele deve estar queimado porque ela se casou, a mãe se casou, foi se casar no Caribe. Foram todas se casar no Caribe. Aí ele vai atrás da filha porque ele quer uma grana. Agora, o negócio é o seguinte, a partir do instante da medida protetiva, e ele é um ex-presidiário, isso não quer dizer nada porque se ele cumpriu a pena dele, ele está limpo. Mas pesa muito contra isso, entendeu? Não, então, mas eu acredito no seguinte, a gente precisa entender o que a Ludmilla vivenciou nos últimos tempos. Não é porque ele é pai dela que ela tem que ficar a vida toda sustentando, bancando, aceitando. Precisa ver que tipo de relação eles têm. Ai, Gotinho, você está sendo muito insensível. Pai é pai. Eu sei que pai é pai, mas a gente precisa entender a história de cada um. E eu acho que ninguém sabe mais a história dela do que ela, o pai e a mãe. Então, antes da gente criar aqui um juízo de valor, antes da gente julgar a atitude dela, porque ela é famosa já há muitos anos, mas agora ela está tomando essa atitude. Será que já não vazou, não encheu a tampa, ela não aguenta mais? É, então. Ela fala aí, ela, a mãe dela, falam de extorsão, chantagem, ameaça, só que o pai, ele nega essas acusações, tá? Ele diz que não consegue emprego e que ele só queria encontrar a filha quando ele foi até o estúdio onde ela estava. Mas eu pergunto... Ela falou que está com saudade da filha. Se não tivesse base, a justiça acataria, aceitaria. Algumas provas elas apresentaram, né, Lombardi? A partir do instante, isso da filha, que vamos dizer que se fosse só da mãe, a mãe faz a cabeça da filha, não, mas a filha, ninguém precisa fazer a cabeça da Ludmilla, ela é a senhora de si hoje. Sim. E a partir do instante que ela concorda com a medida protetiva, eu acho que o pai, nessa altura do campeonato, perdeu a história. Então, e ele, é o Luiz Moreno, ele vai falar com a gente agora aqui. Tem ele falando? Tem ele falando. Quero ver. A medida protetiva foi só um item que fizeram contra mim. Me denunciaram na delegacia como extorsão, chantagem e, para terminar, pediram a medida protetiva. Se tiver mil metros perto da Ludmilla, a polícia vem me botar na cadeia. Se ela estiver na praia, estiver passando, eu vou preso. Isso está me corroendo por dentro. Estou fraco. Dou um dia em um lugar, dou um dia em outro lugar. Emprego eu não consigo, de jeito nenhum. Mas, eu peço forças a Deus todos os dias. Fomos na delegacia e fizeram essa sacanagem comigo. Jamais eu ia extorquir, chantagear, ou fazer qualquer mal que seja para minha filha. A família dele lá, para comer, eu tomar a fortuna dela. Eu como um dia, dez dias, eu não como. Como é que eu vou tomar a fortuna da minha filha? Mas está tudo bem. Um dia, aquele coração vai lembrar que o pai dela é o Luiz Mariano. É, gente, ouvindo assim, dá pena. É o pai dela, né? Tem que ver aí, eu ficaria com pena. Mas tem que ver o que aconteceu, o que ele fez, o que ele pode ter feito. É difícil, né? Ele saiu da cadeia e ela bancou. Ela que perguntou o advogado para ele, tem que lembrar. Continuou em liberdade e ela bancou. Ele foi lá ensaiar para ser cantor, lembra-se? Nós mostramos aqui. Isso, funkeiro. E ela continuou bancando. Chegou uma hora que ela não bancou mais. Tudo bem, é filha, é filha, mas chega uma hora que você fala, sabe? Ou ele toma um jeito na vida. A gente tem que... Ah, não tenho trabalho como cantor? Eu vou varrer rua. Não tenho trabalho como varredor de rua? Eu faço qualquer outra coisa, não preciso me sustentar. É verdade. Agora, só porque a famosa tem dinheiro, aí fica difícil. A assessoria da Ludmilla disse que já avisou o batalhão da Polícia Militar para que a decisão seja cumprida para ele não chegar perto. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso mandar um beijo para a Ludmilla. Apesar dela ter me bloqueado no Twitter, eu quero mandar um beijo Ô Lud, eu desbloqueei a Fabiola aqui. Eu estou desolada. Ô Ludmilla, você precisa entender o trabalho das pessoas. Agora, eu trabalho com a Fabiola aqui. Ela falou alguma coisa que te ofendeu? Ela só trouxe aqui as informações. Não tem essa. Ela se bloqueou? Não vou nem tomar café hoje à tarde, então. Nem eu também não vou jantar. Bombardi, não fala isso. Eu duvido que você não vai conseguir tomar um café com aquele bolinho de chuva hoje à tarde. A Judite que está preparando. Gente, dá uma olhadinha como é que está lá fora. Está gostoso para ficar assistindo a TV. Para ficar em casa.